Música Alô meu povo de Caeté, aqui quem está falando é Alex Magalhães, presidente da associação convidada do bairro Bom Sucesso. Dia 2, 3, 4 e 5 de julho, vocês estão convidados para o grande arraiá do Bom Sucesso. Vai ser uma mega festa junina com várias atrações e você de Caeté e região está convidado para essa grande festa. Música 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 Música